E o Santa Cruz, mesmo rebaixado, conseguiu empate diante do forte Atlético Mineiro. No Arruda, a zaga do Santa Cruz afastou mal e o Fred fez o primeiro. Atlético Mineiro, 1 a 0. Mas o Santinha, mesmo rebaixado, não baixou a cabeça. E grafite de pênalti empatou. E olha a categoria que o Keno teve para fazer o segundo, gol da virada. A bola foi direitinho no gol. Logo depois, o empate chegou com o Cleiton. Por pouco tempo, porque o Vitor, nas costas da defesa, fez o terceiro do Santa. Mas o Yuri não deixou o Santa Cruz vencer. Terminou o Santa Cruz 3, Atlético Mineiro também 3. Então tá aí. O Santa Cruz conseguiu o empate lá no Arruda, hein? Quem diria? É, empatou em casa com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também estava em ritmo de treino também. Em ritmo de preparação para a decisão da Copa do Brasil também. Time misto, né? Time misto. E o... já rebaixado, né? E os jogadores perdem aquela responsabilidade. Eles jogam até mais tranquilos e às vezes até jogam melhor. Então o Santa Cruz vai voltar para a Série B. Mas eu acredito que foi válida a participação na Série A. Quem sabe do ano que vem volte um pouco mais preparado, né?